Na aula anterior eu falei pra você aí sobre a postagem, a gente falou sobre o início ao fim, a gente falou sobre o processo criativo, falou da importância de escrever o textão, depois de escrever o e-mail, blá 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 blá. Os criativos, uma coisa importante que eu me esqueci de falar. Eu tenho aqui uma pasta, tá vendo? Os criativos daquela campanha, daquela postagem. E eu sempre coloco aqui todos os criativos que a gente utilizou. Outro ponto importante, sempre marco o criativo campeão. Então lembra que eu falei pra você, velho, sempre faça aí mais do que um criativo. Por exemplo, a gente faz uma arte, eu contrato alguém, o cara manda uma imagem e você faz, pô, tá bacana. Sendo que qual o detalhe, qual o pulo do gato aqui? Você não é seu público, você não é seu público. Então, às vezes você acha uma coisa interessante, mas por exemplo, qual foi o público-alvo que eu botei ali? Homens, 30, 45 anos, investidores. Eu sou esse público, não. Então, pra mim, é legal, na minha cabeça, mas eu não sou aquele público. Então, às vezes você acha que aquela imagem tá boa, que aquele criativo vai corresponder, mas não vai. Então, assim, sempre faça pelo menos três e poste eles com aquele texto seu. Beleza? Por quê? O próprio algoritmo do Facebook e do Instagram vai te indicar qual tá performando melhor, qual tem a melhor entrega, qual tem o melhor engajamento. E aí você pode escalar, você pode pausar aqueles criativos que não estão convertendo tão bem e impulsionar e colocar mais dinheiro naquele que tá convertendo melhor. Então, aqui eu botei alguns campeões. Esse aqui é um campeão. Estou construindo essa casa sem dinheiro, pergunte-me como. Estou construindo essa casa sem dinheiro, quer saber como? Fala comigo. Sempre você precisa respeitar, tá? No máximo, 20% de texto na imagem. Essa aí é uma regra que você tem que ter aqui, universal das redes sociais, tá bom? E mais algumas aqui, ó. Invista em imóveis utilizando apenas o seu contra-cheque. Invista em imóveis utilizando apenas o seu imposto de renda. Então, esses aqui são os criativos novos que a gente tá utilizando aí esses dias. Beleza? Então, campanha de investidores, ok. Entendemos aí a importância dos criativos também, sempre fazer mais do que um. Beleza? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Ok. E vamos embora, vamos agora pra campanha das noivas. Vou trazer aqui um público totalmente diferente pra que a gente possa estar pensando sobre ele. Então, a ideia aqui é fazer uma campanha, por exemplo, pra noivas. A gente tem aqui um público de 25 a 35 anos. Mulheres, obviamente, que são noivas, que noivaram recentemente aí há um ano. E, normalmente, quem casa, né, quer casa, as noivas querem casa. Então, a gente precisa pensar agora a campanha que a gente vai escrever para as noivas. A gente precisa agora pensar em se comunicar com as noivas. Então, a gente vai ter que ter todo um outro tipo de vocabulário, um outro tipo de tratamento. Porque a gente tá falando agora com mulheres. Beleza? Então, a nossa próxima aula vai começar essa campanha sobre as noivas. A gente precisa que, principalmente você, se você for homem, por exemplo, vai pensar um texto aqui pra noiva. Você vai ter que fazer um exercício muito bacana. E também pedir ajuda às pessoas que estão aí ao seu redor. Uma coisa muito bacana dessa campanha é que a gente começou ela e deu ruim. Então, eu deixei salvo aqui as imagens que não funcionaram, que não converteram. E a gente pensava que ia converter e não rolou. E as que deram bom. Então, por exemplo, a campanha que mais converteu o criativo, que mais converteu, considera no mesmo texto, tá? A mesma compra. Agora só a variação do criativo. Foi essa aqui, construímos a casa de sessões sem entrada. Inclusive, essa aqui, com esse fundo azul, talvez por ter ficado um pouco mais legível, converteu melhor do que todas as outras. Isso é um ponto importante. Por isso, a gente marca aqui, ó, campeão. Porque, pra gente saber, pras pessoas que depois forem usar também saberem, tá? E, fazendo um paralelo, a gente trabalhou com essa campanha aqui, que eu pensava que ia converter, absurdo. Você pode ter um closet como esse. Você sonha e nós construímos, sabe? Construa a casa perfeita pra sua nova família. Construa a casa perfeita pra sua nova família. Tudo isso aqui não converteu o closet, talvez até porque, muito provavelmente, a noiva, a pessoa que vai casar agora, né? Ela tá muito mais preocupada em ter uma casa em si do que ter apetrechos, do que ter, né, frufru, como eu poderia dizer aí, de uma pessoa que já tá casada há um tempo e, enfim, já tem uma estabilidade econômica aí muito maior. Então, essa campanha foi a campanha que mais converteu, disparado. Até hoje a gente faz campanha pra noivas e usa esse conteúdo aqui, beleza? E na nossa próxima aula, a gente vai entrar nesse mundo feminino. Vocês vão ver aqui o texto que eu escrevi, como foi um pouco diferente e como a gente precisa adaptar a nossa linguagem também. Um abraço. Valeu!